Aprender a criar boas ideias é formação. Colocá-las em prática é para toda a vida. Entender o mundo é formação. Ser entendido por ele é para toda a vida. Estudar as leis é formação. Praticar justiça é para toda a vida. Ensino superior de qualidade é o que confirma sua excelência ao longo do tempo e forma profissionais críticos e conscientes. Essa é a formação para toda a vida. Em mais de 60 anos de história, o Unicuritiba tornou-se referência entre as mais respeitadas instituições de ensino do país. Hoje, a estrutura bem planejada, aliada ao talento de profissionais altamente qualificados, forma um ambiente favorável à elaboração de projetos inovadores e ao desenvolvimento das competências de seus alunos. O Unicuritiba possui localização privilegiada, instalações modernas, qualidade de ensino, que é referência na busca constante pela excelência. O núcleo de esportes promove integração saudável entre os alunos, incentivando a prática esportiva. O Unicuritiba dispõe de diversificado acervo de livros e multimídias. Os programas de iniciação científica são desenvolvidos em cooperação com agências de fomento para os cursos superiores de tecnologia e bacharelado. O curso de Direito é o mais tradicional do Unicuritiba. Já tendo recebido todas as edições do selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil, confere credibilidade e elevado padrão de excelência para todos os cursos da instituição. Os cursos de pós-graduação e de MBA possuem conteúdos alinhados com os conhecimentos mais inovadores. O mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do Unicuritiba gera pesquisas e estudos avançados na busca de uma sociedade que respeita e pratica a ética, a inclusão, a sustentabilidade e a responsabilidade social. A estrutura tecnológica à disposição dos alunos proporciona o ambiente ideal para a união entre teoria e prática. O Unicuritiba possui programas voltados à empregabilidade que criam oportunidades de aplicação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno. O relacionamento da instituição com o ambiente de negócios é ampliado por programas que favorecem a integração do contexto acadêmico com inúmeras empresas, como o Programa de Educação Corporativa. As necessidades específicas dessas empresas são atendidas, integrando conhecimento acadêmico e experiência profissional. O Núcleo de Relações Internacionais do Unicuritiba aproxima alunos e professores de experiências culturais fora do país, proporcionando a oportunidade de formação avançada em suas áreas acadêmicas, além de participação em competições internacionais envolvendo habilidades intelectuais. Os programas de responsabilidade social e sustentabilidade apoiam a comunidade por meio de atividades de extensão, com ações e ensinamentos embasados em princípios éticos que promovem uma formação cidadã. Modelo de Ensino na Cidade Modelo O Unicuritiba é o centro universitário que tem o nome da capital. O Unicuritiba tem o compromisso de educar para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento social. Unicuritiba. Formação para toda a vida. O Unicuritiba. 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 O Unicuritiba.